salve salve galera mais um vídeo aqui, nós estamos na floresta com os eucalipto eu, Gilson e Marlon vamos levantar a voa aqui vem pescar na lagoa aqui esse é pescador pecado peixão olha a visão que massa vamos testando o retorno aqui do gps vamos subir de novo rapaz, nós estamos perdidos praticamente aqui lado direito, lado esquerdo pra frente, pra trás, só tem floresta a gente é doido mas a gente chegou aqui vou fazer um giro aqui pra vocês verem só tem floresta, não vem esse lado não olha o matagal olha o matagal olha os eucalipto olha pra direita, olha pra esquerda pra frente, pra trás só vem dinheiro só só vem dinheiro e papel aí vamos dar mais um giro aí, olha estamos bem altos agora pra vocês verem, cadê a cidade? rapaz, nós andamos com força de bicicleta olha só de moto é rapidinho, agora pescando é morto eu não vi a cidade não e olha o que eles falam tem muita onça aqui, hein? rapaz, nós não tem nada, nem se pingar não tem nada aqui a maior bicicleta pra jogar na frente apareceu uma onça aqui e já era olha a lagoa aí nessa pescando aí, ó tem umas três lagoas aqui, na verdade são mais de três tem uma porrada de lagoas aqui sete lagoas mais ou menos e aí o trap me escolheu e eu agradeci agora eu tô para as notas que eu cresci vamos andar pra frente com o pulinho e você tem uma corração, velho? você tem uma corração? viu? você tá aqui pescando, tem um corração e aí e aí e aí e aí e aí e aí cadê os peixes? cadê os peixes? vamos pescar aí bora pegar peixe aí, Marlon bora, Nilson, pegar peixe aí e aí Nilson já pegou uns dez peixes aqui pegou uns dez, né Nilson? caralho, depois tem que filmar aí pra provar, hein? vai dar uma lagoa de aquela aí aí, lagoinha virgem, dá até pra tomar banho dinheiro tá difícil, até peixe também e aí você vê o que aconteceu com os peixes? o peixe tá tenso aqui o botão do Bolsonaro que fez isso aí, ó aí, aí, ó só vê mata, só vê mata aí é, ué, só vê mata aí e aí agora quem foi reparar lá e aí e aí e aí o Bolsonaro vai atrás de você agora e aí e aí botar na rede lá, o Bolsonaro vê e aí e aí 10 peixes? Rapaz, o único lugar que a gente pega peixe aqui Mal, mal é lá no rancho Também, a cada um metro tem mil peixes Não tem nem como pegar Dá pra pegar até com a mão Tanto peixe tem A Nath mesmo já pegou com a mão vazia A Nath, rapaz, é o maior pescador que tem aqui Ela pegou mais de 30 peixes já Em um dia só Se for contar tudo, mais de 100 já Nós aqui não pegamos nada Olha lá, filmou o Gilson jogando um linete, velho Bateu bem ali Ou é pedra ou é o linete que jogou? É, eu jogando pedra É, pegou lá Água escura pra caramba Não dá nem pra ver o fundo Puxa transparente assim é Nossa, o peixão tem Maravilhoso caramba Esses peixes não gostam de frango não, hein Esse peixe só quer saber de minhoca lá O passarinho tá cantando aqui Vai ser os 7 horas da manhã pra vir pra cá hoje Daqui a pouco nós vamos partir Olha lá, vamos filmar os pescadores aqui agora Contador de história Vamos ver se vocês vão mostrar o peixe agora Mostra o peixe aí Pé de manga Daqui a pouco tá carregado As varas aí, as varinhas Duas varinhas pescando agora Tentando se envolver com ela Mas não sentiu amor Por ela Foi crise de paixão Eu sempre amei você Detalhe que jamais Deixei de te querer Perdoar Eu não senti amor Por ela Vamos subir de novo Vamos subir Eu nunca te troquei Por ela Deu um rolê pra frente Pra frente aqui Deixa eu voltar É, caindo ali o pescador O pescador tá caindo ali Rapaz, não vai beliscar não esses peixes O peixe quer beliscar um azol não Rapaz, não Passa aí pra essa O mosquito tá voando em d'água Alô, tremendo Tá vendo? Como é que é o nome? A ver, vai ver um peixe ali Tá com medo Tá faltando um peixe Tempo com medo Vai só ver floresta Esse vídeo vai ser grande A pouco nós vamos fazer um long range De um quilômetro Joga aí na beirada do início, vai Vai Eu não senti amor por ela E retorna a dizer É, é um peixe Eu nunca te troquei Não tem mais nenhum papo Tá doido Peixe 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 É um monte Um pouquinho Quero saber o que é aquilo lá Tipo um areal Uma parte deserta grandona Olha no mapa depois Parece que tem um deserto No meio da floresta Lá tem uma areal Uma parte enorme Depois vou tentar chegar lá no long range A lagoa ia de lado As trilhas cortando Pra andar aqui nos eucaliptos A melhor forma de andar pra gente perder É no GPS O GPS consegue Marcar de ponto O GPS consegue O leque Bota a ração aí Justinho Pelo menos um Bota uma ração aí É, põe uma ração aí Não vai molhar nenhum Caraca, foi longe Agora sempre mesmo Aqui é paciência Aqui é três horas Pra ver um peixe Eles ficam nadando Perdoa isso Mas não morre nem Eu acho que eles não passam Fome não, cara Acho que a crise deles acabou É só isso Voltam e o seu jardim sou eu Ah, vou fazer o long range aí Chegou a dar um aperto no coração Ah, que monte Olha lá A cidade lá embaixo Agora dá pra ver a cidade lá embaixo Não sei se é Nova Almeida Aquela parte eu acho que é Nova Almeida A gente tá perdido aqui Tá perdido aqui Não sabe qual lado é qual aqui não Qual é Nova Almeida E qual que é Jacaraí Põe referência Acho que essas montanhas Deve ser O lado de mais de estrada E Jacaraí Tem certeza não Vou confirmar Vamos voar pra frente Que agora um pouquinho Tentar fazer um Um long range aqui Vamos ver se é É o começo do long range Vamos embora pra frente Vamos embora Vamos embora pro long range Já estamos bem longe da lagoa já Então vamos embora Vamos chegar nessa parte Vamos ver se a gente consegue chegar Nessa parte aberta Parece um monte de areia Olha ali Assim Simbora Olha lá o long range Vamos embora Tá quase chegando Vamos ver se vai dar tempo De chegar lá Eu já perdi o wi-fi Já perdi a câmera Perdi tudo aqui É pessoal Acabou Perdi o sinal do controle Aqui a um quilômetro de distância Bateria descarregou Mas não A bateria descarregou Agora tá dando uma perda no coração Tá a um quilômetro de distância E o medo De não chegar de volta Mas tem que dar Tem dois pauzinhos de bateria aqui Acionou o retorno Aqui agora Tá dando frio na barriga do caramba Não dá tempo de voltar Bateria Cair pra um pauzinho Vai pousar onde tiver Pousar aí nessa massa Deva ver Tem que pegar lá já E achar ele aí Virei a câmera aqui de lado Falei dar uma olhada Enquanto tá voltando Olha o sol aí Olha o mar lá Bora fi Volta logo 700 metros de distância ainda Reumido aqui Da bateria descarregada Um quilômetro de distância É muita coisa Só não foi mais Que a bateria descarregou Simbora Simbora que o frio na barriga Tá demais Bora Tá uns 400 metros de distância Tem dois pauzinhos de bateria Não cai Não é melhor Na teoria 50% de bateria Tá quase tomando banho aqui Já Lagoa aqui Simbora Falta muito pra chegar em casa ainda Bora A bateria tá aqui Tá 50% ainda Dois pauzinhos Falta muito ainda Falta uns Uns 300 metros ainda São 28 histórias 28 memórias 28 dias de luta E dias de glória 28 lembranças E você te mudançar Carregando E chegamos Estamos chegando A data tá dando pra ver a lagoa Já Mas tá aqui Vou pousar nessa rua aberta Agora tá descendo Tem dois pauzinhos de bateria ainda Deu pra voltar ainda Deu pra voltar ainda Com sobra ainda Olha os peixes aí Olha o tamanho de peixe Olha o tamanho de peixe Tem que ampliar com o celular Vamos pousando aqui agora O Gilson vai pegar na mão Vai Gilson Traga Traga Cuidado do bigode Vai parar o bigode Vai parar o bigode Vai parar o bigode Vamos descer aqui agora Vamos parar o bigode do Gilson aqui Olha o Gilson e o torreio dele Olha o fuxo é tudo Vamos ficar por aqui Acho que é o bigode Olha a cabeça Olha a cabeça Só o bigode Já era Olha a cabeça Ar никак Liga Olha a cabeça Olha a cabeça